Olá, boa tarde. Em outubro teremos eleições municipais. De acordo com a justiça eleitoral, o número de candidaturas indígenas tem aumentado desde o pleito de 2016. No entanto, a representatividade ainda é baixa. Eu sou Rafaela Vivas e a discussão em torno do tema é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspende e dispensa de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em escolas de Santa Catarina. Supremo Tribunal Federal invalida a Lei do Tocantins, que criou cobranças sobre operações destinadas a outros estados e ao exterior. E ainda, Flamengo terá que pagar quase 3 milhões de reais à família de jogador morto no Ninho do Urubu. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem 5 dias para prestar informações sobre declarações feitas por ele contra vacinação em crianças. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe os detalhes com Rocine Gomes. As declarações do governador mineiro foram feitas em um vídeo publicado no dia 4 deste mês ao lado do deputado federal Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais e do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos do mesmo estado. Romeu Zema disse que em Minas, todos os alunos, vacinados ou não, terão acesso às escolas e defendeu que a criança aprenda ciência para que ela mesma decida se quer ou não ser vacinada. A posição do governador levou parlamentares do PSOL a entrar com reclamação no Supremo Tribunal Federal. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes disse que as informações de Zema são necessárias para apreciar melhor a questão e determinou que, após os esclarecimentos do governador, o processo seja encaminhado para que a Procuradoria-Geral da República também apresente parecer. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 20 decretos municipais de cidades de Santa Catarina que derrubavam a exigência do esquema vacinal completo para matrícula na rede pública. Anderson Arco Verde tem os detalhes. O ministro Cristiano Zanin atendeu a um pedido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, em argüição de descumprimento de preceito fundamental. Na prática, os decretos questionados se referem à exigência da vacina contra a Covid-19. O partido alegou que as normas violam preceitos fundamentais previstos em quatro artigos da Constituição. Entre eles, o artigo 6º, que estabelece que a saúde e a proteção à infância são direitos sociais. Na decisão, o ministro Zanin destacou que o direito de todos os brasileiros de viver em um ambiente sanitariamente seguro deve se sobrepor a pretensões individuais de não se vacinar. E que, em se tratando de crianças e adolescentes, a legislação infraconstitucional reforça a necessidade de proteção, conforme se observa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Zanin lembrou ainda que, durante a crise sanitária da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela obrigatoriedade da vacinação. A decisão individual do ministro tem efeito imediato, mas ainda deverá ser referendada pelo plenário. O Supremo começou a julgar hoje, em plenário virtual, mais 15 réus denunciados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os ministros têm até dia 23 de fevereiro para votar. Bom, ainda falando em plenário virtual, no último julgamento virtual, os ministros condenaram mais 41 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ao todo, já foram condenados 71 réus por participação nos atos. As informações que entrarem para a gente agora é Cristina Marques. As ações penais foram julgadas no plenário virtual. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes, no entendimento de que, ao pedir intervenção militar, essas pessoas tinham a intenção de derrubar o governo eleito de forma democrática em 2022. A maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As defesas dos réus alegaram, entre outros pontos, que as condutas não foram individualizadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes concordou com o argumento da Procuradoria-Geral da República de que se trata de um crime de autoria coletiva e que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuíram para o resultado. Além disso, o relator constatou que, entre as muitas provas apresentadas pela PGR, algumas são explícitas, produzidas pelos próprios envolvidos, como mensagens, fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Dos 41 réus condenados, 26 tiveram as penas fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão, 12 em 13 anos e 6 meses de prisão e 3 foram sentenciados a 11 anos e 6 meses de prisão. A condenação também inclui um pagamento de indenização a título de danos morais no valor mínimo de R$ 30 milhões. Esse valor deverá ser pago de forma solidária por todos os condenados, independentemente do tamanho da pena. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 71 condenações. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não há proibição ou limite para as comunicações entre advogados de investigados na operação Tempos Veritatis. A explicação divulgada hoje foi tomada em petição apresentada pelo Conselho Federal da OAB, questionando decisão anterior do ministro que impôs medidas restritivas aos investigados. Bom, a resposta do ministro Alexandre de Moraes da OAB deixa claro que estão mantidos integralmente o direito dos advogados à liberdade do exercício profissional e o direito à comunicação resguardados constitucionalmente. O que não pode, segundo o ministro, é a defesa servir de intermediária para os investigados conversarem entre si. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o clube de regatas do Flamengo a indenizar a família de um goleiro da categoria de base que morreu durante incêndio no Ninho do Urubu. Este mês, a tragédia completou cinco anos. A decisão da Justiça do Rio foi com base em laudo pericial e determinou que o Flamengo deve pagar indenização à família do goleiro Cristian Esmério Cândido, morto aos 15 anos de idade durante o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. O valor a ser pago é de R$ 1,4 milhão ao pai, o mesmo valor à mãe e R$ 120 mil ao irmão de Cristian. Além disso, o clube vai ter que pagar pensão de cinco salários mínimos para os pais de Cristian até o dia em que o atleta completaria 45 anos. Na decisão, o juiz entendeu que ao oferecer aos atletas de base os contêineres como moradia, o clube assumiu o dever básico de guarda, obrigando-se a fornecer segurança e cuidados necessários para o adequado desenvolvimento das atividades dos atletas. Segundo o juiz, ficou configurada, através da prova documental, a culpa do réu e o dever de reparar por dano moral, assim como de pensionar os genitores da vítima, eis que a perda de ente querido é fato apto a causar sentimentos de intensa dor e sofrimento. O juiz negou o pedido de indenização para o tio do atleta porque não ficou comprovado o vínculo entre os dois. No começo deste mês, a tragédia do Ninho do Urubu completou cinco anos. O incêndio, que começou no dormitório do clube de base, foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. No local, estavam jovens com idades entre 14 e 16 anos. Treze conseguiram fugir, mas dez garotos morreram. O Flamengo fechou o acordo com as outras nove famílias das vítimas. A seguir, vamos falar sobre a candidatura de indígenas nas eleições. Apesar do aumento de candidatos, a representatividade ainda é baixa. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar do cargo o desembargador Evandro Reimão dos Reis, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Entre as motivações estão a demora para analisar processos suspeita de assédio moral contra colegas, episódios de abuso de autoridade e residência em local diferente do que ele está lotado. Segundo a decisão do plenário do CNJ, o magistrado deverá ficar afastado das atividades durante o processo. O desembargador Evandro Reimão dos Reis foi empossado no TRF-6 em agosto de 2022. Antes, ele era titular federal, era titular da décima vara da Sessão Judiciária da Bahia. Em outubro, teremos eleições municipais. De acordo com a Justiça Eleitoral, o número de candidaturas indígenas tem aumentado desde as eleições de 2016. Mas, apesar desse crescimento, a representatividade desses povos ainda é baixa. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. 2024 é ano de eleições municipais. Mais de 152 milhões de brasileiros devem ir às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Uma oportunidade de ampliar a representatividade das minorias como os indígenas. Isso vale tanto para votar e ser votado. Você sabia que o primeiro indígena eleito no Brasil foi Juruna Chavante, antes da Constituição Federal Brasileira? Você sabia que depois de Juruna Chavante, demorou mais de 30 anos para eleger candidaturas indígenas no Congresso Nacional? Você sabia que somente em 2019 foi eleita a primeira mulher indígena no Congresso Nacional, Joênia Wapxana? O número de candidatos que se autodeclararam indígenas cresceu desde 2014, quando a Justiça Eleitoral começou a computar informações de cor e raça no registro de candidatura. De acordo com o TSE, atualmente há 320 etnias indígenas cadastradas na Justiça Eleitoral. E o eleitorado indígena equivale a mais de 73 mil cidadãos, ou seja, 0,05% do número de votantes no Brasil, que tem mais de 152 milhões de eleitores. Em 2020, as eleições municipais registraram 1.721 candidaturas autodeclaradas indígenas, um crescimento de 11% em relação ao pleito anterior, de 2016, com 1.546 perfis semelhantes. Em 2020, o estado do Amazonas registrou a maior quantidade de candidatos autodeclarados indígenas, com 467 concorrentes nas diferentes disputas, prefeito, vice e vereadores. Mato Grosso do Sul estava em segundo lugar, com 202 candidatos indígenas. Em 2020, apenas 9% dos concorrentes ao cargo de vereador conseguiram ser eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa Municipal, o equivalente a 181 indígenas, 13 a mais que em 2016. Já o número de lideranças indígenas nas prefeituras cresceu de 2016 para 2020, de 10 vice-prefeitos e 6 prefeitos para 12 vice-prefeitos e 8 prefeitos. O número ainda não é suficiente para dar voz e visibilidade a um grupo com tantas demandas. A sociedade brasileira agora precisa também refletir que o Brasil que começa por nós, mas ao mesmo tempo demorou tanto tempo, está tão atrasado para a presença indígena em diversos lugares. Por isso que a Justiça Eleitoral tem organizado diversas formações para pensar, sobretudo, a importância de ter indígena em todo lugar. E agora a gente vai repercutir esse assunto ao vivo, de forma remota, com a juíza eleitoral no Amazonas, Andréia Jane Silva de Medeiros. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Rafaela, muito obrigada por levar essas informações ao telespectador da TV Justiça. Muito obrigada, senhora, pela participação aqui, a gente falar sobre esse tema tão importante, sobretudo em ano eleitoral. Bom, nós vemos um crescimento significativo de 2016 para cá nos candidatos que se autodeclaram indígenas. É o resultado de um trabalho, esse aumento, ou vem surpreendendo os senhores? A questão não é muito surpreender. Por que, Rafaela? Porque é o resultado de um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos pelas instituições, pelo TSE, pelos TREs espalhados pelo Brasil, e bem como pela própria luta dos povos indígenas para vencer essa invisibilidade social também nessa parte política eleitoral do nosso Brasil. Então, é uma conjunção de fatores que vem elevando esses números de candidatos e candidatas e, principalmente, de eleitores indígenas. O TRE vem realizando um trabalho muito bacana ao longo dos últimos anos com um trabalho de conscientização, de comunicação, afinando esse diálogo entre o tribunal e os povos indígenas, indo até as aldeias. Inclusive, nós temos imagens. Eu vou pedir para, daqui a pouquinho, o nosso diretor apresentar para a gente. A senhora, por favor, explicar para a gente como essas iniciativas vêm sendo desenvolvidas. Bom, o próximo pleito é um pleito municipal. Então, o TRE Amazonas vem, desde o ano passado, já trabalhando e já mapeando essas comunidades indígenas. Então, início desse ano, o TRE, numa grande ação, foi até o Vale do Javari, a terra indígena Vale do Javari, e visitou 21 comunidades indígenas para fazer o cadastro eleitoral. Então, nós temos aí o serviço de transferência eleitoral, de encontrar esse jovem indígena de 16 anos para fazê-lo vir, tirar o título e se tornar o eleitor. E, dentre todo esse atendimento, nós conseguimos aumentar bastante o número de eleitores indígenas dentro do Vale do Javari. Para você ter uma ideia, Rafaela, no ano de 2016, foi o primeiro ano em que teve, a primeira eleição municipal que teve a participação desses povos indígenas do Vale do Javari. E o TRE, nessas ações, implementou cinco sessões eleitorais dentro do Vale do Javari. E, como resultado, na primeira eleição municipal, em 2016, a Câmara Municipal ficou constituída de 60% indígenas e vieram ainda a fazer o presidente da Câmara. Então, o Estado do Amazonas é um Estado indígena, o maior Estado indígena do país, e a gente precisa mostrar isso também nas urnas. Doutora, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de identidade, reconhecimento, também fortalecimento da democracia, não é isso? O que isso significa na prática para esses indígenas e para o país? Significa um passo a mais nessa luta que eles vêm travando há 500 anos contra essa invisibilidade. Então, os povos indígenas, não só os aldeados, mas os que estão nas grandes cidades, necessitam serem vistos, sob o ponto de vista do Estado democrático de direito, de representatividade, mas também sob o ponto de vista social, da sociedade brasileira. Então, tudo isso é parte dessa luta que vai tendo esse resultado que, ano a ano, como foi mostrado nos números dos eleitos, vai crescendo essa representatividade e vai levando também à justiça eleitoral, através dos TREs, a implementarem essas ações de procura e de acesso à justiça eleitoral desses eleitores e futuros candidatos. A gente fecha, doutora, aqui rapidinho. Os senhores se preparam a alguma ação específica, mirando já no pleito de outubro? Sim, o TRE Amazonas, toda a preparação de eleição é sempre uma grande ação. Mas aqui no TRE Amazonas, pelo fato de sermos o maior Estado brasileiro, de estarmos inseridos dentro da floresta amazônica, e ainda a eleição ocorrer dentro do regime de seca dos nossos rios, existe toda uma preparação e toda uma logística que tem que ser preparada para não só encontrar esse eleitor, mas levar a urna até ele. Imagina que numa comunidade no Vale do Javari se leve 12, 15 dias para chegar à sede do município. Então, não há como esse eleitor nem financeiramente chegar à sede do município para votar. Então, o que o TRE faz? Está levando até essas comunidades as sessões eleitorais. E é um trabalho árduo, não é, doutora? É um trabalho árduo, mas que os senhores estão cumprindo com maestria, viu? Muito obrigada. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo é trabalhar com os servidores do TRE Amazonas, é trabalhar com muito amor na realização daquilo que se propõe. Então, assim, é um trabalho difícil, é um trabalho que leva a gente até a floresta, realmente, leva a gente até essas comunidades. E o resultado é um jovem de 16 anos nos mostrar o título e dizer, eu vou votar. Bem como um jovem, um senhor de 80 anos virar, como teve na última eleição, virar e dizer assim, doutora, pela primeira vez eu vou escolher o meu presidente da República. Quer dizer, isso não tem preço, né, doutora? Isso não tem preço. Infelizmente, o tempo é curto, eu quero agradecer. Nem para a justiça eleitoral, nem para a justiça eleitoral e nem para os povos indígenas. Perfeito, muito obrigada. Infelizmente, o tempo é curto, a gente precisa encerrar. Boa tarde para a senhora, até a próxima, viu? Boa tarde, Rafaela. Até a próxima. A seguir, Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Tocantins, que criou cobranças sobre operações destinadas a outros estados e ao exterior. Os detalhes em instantes, volto já. O Supremo Tribunal Federal invalidou a lei do Tocantins, que obrigava os produtores rurais a pagarem um adicional sobre imposto de operações para saída de produtos para outros estados e exterior. A narração é de Regina Souza. A lei estadual previa que os produtores do estado de Tocantins pagassem 0,2% sobre o valor das operações de saídas interestaduais ou com destino à exportação para compor o Fundo Estadual de Transporte. Na ação, foi argumentado que o estado teria instituído um adicional camuflado do ICMS com receita vinculada, o que viola, entre outras coisas, a isonomia tributária e as determinações constitucionais a respeito da política agrícola por elevar o preço da produção. Em plenário virtual, os ministros do STF declararam inconstitucional o dispositivo da lei tocantinense. A decisão foi unânime. Em Alagoas, o Tribunal do Estado montou um clube do livro que tem transformado a vida dos servidores. A reportagem é de Lídia Lemos. Chegando à marca de 50 obras lidas e discutidas em reuniões como essa, o Clube do Livro, Direito e Literatura, que existe no Judiciário Alagoano desde 2019, segue fazendo transformações na vida de quem se propõe a mergulhar no universo da leitura. Eu costumo dizer, sem exagero nenhum, que ele foi um divisor de águas. Eu era uma Ana Paula antes e hoje eu sou outra e eu acredito que melhor. E eu explico o porquê. É que quando a gente está tratando da literatura com o direito, a literatura traz para a gente, nessa função social dela, temas importantes, relevantes para o nosso dia a dia. E quando a gente traz isso para o clube de leitura, através dos livros que são escolhidos pelos nossos mentores, então a gente consegue ter uma vivência maior. Você lê o livro sozinho, né? Então é um diálogo com o livro, mas é solitário. Porque, como diz Paulo Freire, você inicia um diálogo com o livro. Mas quando você vem para a reunião, isso ganha um peso muito maior. Especialista em informática, Jéssica confessa que não tinha muita intimidade com os livros. Ela revela que se encontrou na leitura e que o clube tem trazido também outros benefícios. Eu sou uma pessoa muito tímida e que, a partir dos encontros, das reuniões, eu consegui ter uma expansão maior de vocabulário. E também eu acredito que eu tenho me comunicado de uma forma um pouco mais clara, tenho me feito entender melhor desde que entrei para o clube do livro. A analista judiciária Andréa Santa Rosa participa do clube desde o início de sua criação. Ela conta que retomou o hábito da leitura, que tinha ficado deixado de lado com os afazeres do dia a dia. É interessante, é uma experiência diferente, porque muitas vezes a gente lê o livro e fica ruminando a leitura sozinho, né? E com o clube a gente tem a chance de conversar com outras pessoas, de ver outras visões do mesmo livro. O Gustavo é um dos curadores do clube. Ele conta como funciona a seleção de autores e obras. A partir de algumas temáticas dos livros que a gente escolhe, né? Seja de liberdade, uma temática histórica que contém um pouco da história do Brasil também, que reverbera o nosso presente. E a gente está sempre muito atento, né? A gente vai desde os clássicos, né? A gente já leu Shakespeare, Sophocles, clássico grego, até escritores que lançam livro, estão lançando livro nesse momento, né? Nesses últimos anos. O clube do livro atualmente é formado por 28 integrantes e é comandado pela diretora da biblioteca da ESMAL, Miriam Alves. O clube, ele é composto por servidores, magistrados, estagiários, enfim. Toda a comunidade do Poder Judiciário pode participar do clube. Ele funciona por ciclos de leituras. A cada ciclo nós lemos seis livros e nos reunimos na primeira e segunda-feira de cada mês para debater o livro lido no mês anterior. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Acompanhe agora na programação, você vai ficar com a continuação da sessão do Tribunal Superior do Trabalho. Boa tarde, ótimo fim de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.